Eu e a minha diretora de imagens fomos no Ciete Fuegos, o restaurante do Francis Malman, que fica lá em Mendoza, mais ou menos uma hora e meia de distância da cidade, e é considerado um dos melhores restaurantes do mundo, e claro que eu ia mostrar pra vocês, né? Mas antes da gente ir lá pro vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que é o notificador de novos vídeos, compartilha com os amigos, porque é super importante pra gente continuar fazendo vídeos assim pra vocês. Vamos lá conhecer o Ciete Fuegos? O restaurante fica no Divine's Resort & Spa, aos pés da majestosa Cordeleira dos Andes, é o destino ideal pros amantes do bom vinho e da boa gastronomia. A entrada já é muito imponente, muito bonita, e tanto o hotel quanto o restaurante são bem luxuosos. O hotel é bem caro, não é pra qualquer um ficar hospedado lá, a gente não ficou quente, não pode. Mas o restaurante é possível da gente ir, é super bacana, e já de cara, a vista da Cordilheira dos Andes impressiona pra caramba. O nome Ciete Fuegos, ou Sete Fogos, descreve as técnicas culinárias aperfeiçoadas pelo Francis Malman, e nas quais ele se inspirou em galuxos argentinos e imigrantes europeus. Isso foram desenvolvidos durante séculos de história. O Hernan, que é o assador-chefe da casa, nos explicou algumas das técnicas que seriam usadas no nosso jantar. Parrilha, todo mundo conhece. O caldeiro é essa panela de ferro, na qual eles usam pra cozinhar alguns ingredientes que vão ser usados no jantar nosso e dos outros clientes. Uma outra técnica usada é a plancha. É uma chapa de ferro que vai em cima desse braseiro, e que vai ser usado pra grelhar alguns vegetais e alguns insumos. A parada é muito maneira, galera. Eu tinha me perdido da diretora de imagens, e quando eu vi, ela tava na mesa sozinha, já esperando a hora da comida. A gente começou, a diretora pediu água mineral, só pra dar uma iludida nos garções, pra achar que a gente não bebe tanto. E a gente começou com uns pãezinhos feitos na casa, e umas azeitonas que estavam muito bonitas. Mas como eu não gosto, deixei tudo pra diretora de imagens. A noite tava chegando, o visual tava ficando muito maneiro, mas a hora da comida tava chegando, e a brincadeira ficou séria. O Hernan, que é o assador principal da casa, coordena toda a equipe de cozinha, e eles fazem todos os preparos, ali mesmo na cozinha, e todos sobre fogo. Tem um casal que vocês vão ver, que escolheu a melhor mesa do restaurante pra um jantar especial, com todas as técnicas envolvidas, as sete técnicas. A gente, como não tava com essa bala toda, ficou numa degustação mais simples. A diretora começou com a sua já famosa degustação de vinho, e aí a gente começou a comer. O ditado fala que uma imagem vale mais mil palavras, né? Então eu vou deixar vocês com o nosso jantar lá no Sete Fuegos de Mendoza. E, galera, é caro? É. Mas vale cada centavo investido. E depois dessa baita experiência, a diretora foi postar suas fotos e pagar de blogueirinha, né? Se liga porque olha o que vem no nosso próximo vídeo, o último de Mendoza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho